Olá pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Pedro e hoje vamos ter mais uma aula de história. Prontos? Bom, para vocês acompanharem da casa de vocês, eu aconselho vocês a abrirem a pochila 1, na página 196, ok? Nós vamos trabalhar hoje o módulo 4, Contrastes do Brasil Republicano. Vamos fazer uma atividade de abertura de módulo, ok? Abriram? Então vamos lá. Observem as imagens a seguir. Todas são do período da Primeira República. Então vou passar todas as imagens com vocês antes. Observem aqui ao lado. É um anúncio da loja Albonmaché. Uma loja em Manaus, em 1910. Parecem ser roupas luxuosas, né? A segunda imagem é de um jornal, um alho, né? Um periódico, nos confins do Brasil. É uma imagem dos seringueiros no Acre, no ano de 1911. Então, primeiro tivemos a imagem de Manaus, agora é uma imagem do Acre. Observem essa terceira imagem. São mulheres em um dos bares de uma exposição comemorativa na cidade do Rio de Janeiro, no ano de 1908. Então, percebam como estavam vestidas essas mulheres nesse bar, no ano de 1908, então. Próxima imagem. E na quarta imagem, percebam, temos um cortiço da cidade do Rio de Janeiro, em 1904, né? Um cortiço, uma habitação, habitações em que viviam muitas pessoas, muitas famílias, né? E muita gente em pouco espaço e com pouca condição de higiene, tá? Agora vamos para a atividade, depois dessas quatro imagens. Você já pensou nisso? Estabeleça uma relação entre esse conjunto de imagens e o título deste módulo, sobre contrastes, as diferenças, né? Na sua opinião, existe alguma relação entre o coronelismo e o domínio das oligarquias na Primeira República? O que as imagens informam? Bom, duas das imagens registram mulheres vestidas de forma elegante, né? No Rio de Janeiro e em Manaus. Mulheres com roupas que eram mais comuns na época para cidades frias, né? Como cidades europeias. Para cidades como Manaus e Rio de Janeiro, cidades quentes, né? Eram roupas até que soavam um pouco estranho para nós, né? Que estamos vendo agora. Soa um pouco estranho. Mas por que será que elas usavam aquelas roupas na época? Outras duas imagens mostram pessoas mais pobres, né? Como vocês perceberam também, né? No Acre e no Rio de Janeiro. O anúncio de um magazine, da loja em Manaus, que é voltado para mulheres ricas, de posses, né? No anúncio, inclusive, é possível verificar a influência francesa no estabelecimento. O nome do estabelecimento é o nome francês. Nas demais imagens, feitas no Acre e no Rio de Janeiro, observa-se, então, seringueiros com vestimentas simples, né? Próximos a acomodações, que também são simples. E, no Rio de Janeiro, os moradores dos cortiços cariocas. O que representa a quantidade de pessoas pobres que viviam em condições e habitações precárias. É evidente, então, a distância social e os contrastes, as diferenças, entre grupos sociais que viviam na mesma época, no mesmo país. Então, dá para fazer uma relação muito forte aí com o título do módulo. E, sim, né? Também podemos enxergar a relação com o coronelismo, né? E com a República das Oligarquias. À medida que o poder era dominado por um grupo social oligárquico. Então, poucas pessoas do poder, com muito poder, que utilizavam a estrutura do Estado em benefício próprio, a política em benefício próprio, a maior parte da população, assim, acabava excluída da participação política e tinha menores espaços econômicos e sociais. Isso provocava, obviamente, uma grande desigualdade social. Nas aulas anteriores, vimos que o final do século XIX foi marcado pela enorme euforia das elites europeias com relação às novas tecnologias, à civilização, ao progresso, à modernidade. Esse período ficou conhecido como Belle Époque. Bela Époque, né? Em francês. E durou de 1870 até o início da Primeira Guerra Mundial, em 1914. Como vocês podem ver aqui acima. Então, esse é o período da Belle Époque europeia, né? Que nós vimos anteriormente. No Brasil, um processo semelhante de modernização e crença no progresso se iniciou logo após a proclamação da república. Assim, o período que fica, né? Que é compreendido entre 1889 e 1914, que é o período da guerra, ficou conhecido como a Belle Époque brasileira. Ok? Quando os representantes dos cafeicultores assumiram o governo republicano, eles procuraram adequar a capital federal. Onde que era a capital federal nesse período? Rio de Janeiro, certo? Eles queriam adequar o Rio de Janeiro aos padrões das grandes cidades europeias, construindo novos edifícios, embelezando a cidade e impondo aos moradores um novo estilo de vida. A ideia era copiar essas cidades europeias e varrer, dessa forma, qualquer resquício do governo imperial. Então, apagar a imagem do governo anterior, da monarquia de Dom Pedro, né? Cafeicultores e outros fazendeiros financiavam artistas, arquitetos, urbanistas, engenheiros, sanitaristas e intelectuais que modernizaram a cidade. Outros grupos que prosperavam economicamente, como banqueiros, exportadores, profissionais liberais, também apoiavam a modernização das cidades e desfrutavam dela. Agora iremos conhecer um pouquinho da bela época brasileira, né? Percebam essas imagens acima. No início do século XX, prosperaram as confeitarias e os salões elegantes, né? Essa imagem, a primeira aqui, é de uma confeitaria, né? Que se tornava um ponto de encontro de pessoas que se consideravam modernas. Na confeitaria Colombo, as senhoras da cidade se reuniam para o chá da tarde. À noite, era a vez dos intelectuais e artistas desfrutarem do seu ambiente europeu. A confeitaria era tão concorrida que precisou construir um salão superior para acomodar a elite que a frequentava. A casa funciona até hoje e é um dos marcos do centro do Rio de Janeiro. Essa primeira fotografia que vocês estão vendo aqui, ela é de 1922. Olha o traje que o pessoal usava na época, né? Esse pessoal da elite. Durante a presidência de Rodrigues Alves, iniciou-se uma grande reforma urbana da capital, né? Que era o Rio de Janeiro. Sob a liderança do prefeito do Rio, que era o Pereira Passos. Nesse momento da história, foram implantadas redes de esgoto e de distribuição de água. Os cortiços, né? Que nós vimos nas imagens anteriores, foram destruídos e seus antigos moradores foram transferidos para bairros periféricos para a construção de grandes avenidas. Então, eles foram mandados para a periferia para no lugar dos cortiços serem construídas grandes avenidas. Como, por exemplo, a Avenida Central, né? A atual Avenida Rio Branco. Essa é da imagem de baixo. Então, antes, essa parte da cidade era cheia de cortiços que foram demolidos para a construção dessas avenidas. Essa Avenida Rio Branco, ela ligava o porto ao bairro da Glória, tá? A exemplo da expropriação feita na cidade do Rio de Janeiro na época da chegada da Família Real, que a Família Real expulsou muita gente de casa, essa ação que desabrigou os moradores dos cortiços foi chamada de Bota Baixo de Pereira Passos, que era o nome do prefeito. Então, Bota Baixo. Tudo feito em nome da modernidade e do sepultamento enterrar o Brasil monárquico e atrasado. Essa fotografia é de 1906. Dando continuidade à análise das imagens da Bela Epoca Brasileira, temos aqui nessa primeira imagem o Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Nesse período, novos teatros foram construídos na cidade do Rio. E o principal deles é o Teatro Municipal, que a inauguração foi em 1909. Pessoal, as demais capitais do país também passaram por um processo semelhante de reurbanização. Então, estradas de ferro foram construídas, redes de esgoto de água foram implantadas e postos de luz passaram a iluminar a vida noturna. No norte do país, não foi nada diferente. Cidades como Manaus e Belém viveram esse processo de modernização urbana, financiado pelo lucro da borracha, como vimos nas últimas aulas. Na fotografia, vocês podem observar aqui, nessa fotografia, nós temos o centro da cidade de Manaus entre mais ou menos 1901 e 1902. Observe ao fundo, à direita de vocês, o Teatro Amazonas, beleza? Além da Larga Avenida, temos que destacar os postes de energia elétrica, ok? Entre 1912 e 1916, o prefeito Joaquim José Seabra dedicou-se a modernizar a cidade de Salvador. Foram demolidos os velhos casarões e construídas avenidas e eliminadas as marcas consideradas de atraso colonial. Nessa primeira fotografia, então, observe, vou fazer um xizinho aqui, nessa primeira fotografia, é a Avenida 7 de Setembro, construída nesse período, tá? Espaços como esse, europeizados, tornaram-se cartões de visita para investidores estrangeiros, que não mais encontrariam nas ruas dos centros os negros, os cortiços, as ruelas escuras e a cultura popular. Agora, a maior parte dos brasileiros foi apartado dessa modernização, separado, segregado nas periferias, afastado dos recursos que eram usufruídos pelas elites, como a eletricidade, as novas formas de entretenimento e os modernos meios de transporte. Nessa fotografia, ao lado, é o Morro da Favela, na cidade do Rio de Janeiro, em cerca de 1920. Mais tarde, a área passou a se chamar Morro da Providência. No entanto, a palavra favela se tornou sinônimo para um conjunto de habitações em que não há infraestrutura. Os morros e as periferias de todo o país se tornaram refúgio para as pessoas pobres, que eram expulsas do centro durante esse processo de reurbanização. Então, teve todo esse processo de embelezamento do centro e as pessoas acabaram expulsas para as margens do progresso, se tornaram marginais nesse sentido. Passaram a viver nas periferias, esquecidos pelo governo, esquecidos pelo Estado. Quem passou a usufruir de rede de esgoto, água, energia elétrica, eram apenas os que viviam próximos ao centro, que eram membros da elite. Estamos chegando ao fim de mais uma aula, pessoal. Vocês viram, então, algumas imagens que caracterizam esse processo de modernização do Brasil no início do século XX. Certo? Pessoal, aqui ao lado, uma das imagens que representam bem esse período, a instalação de bonde elétrico, um novo meio de transporte para a época. Um elemento, então, modernizador que geralmente estava presente nas capitais. Era uma ideia de afastar a imagem de atraso do Brasil imperial. Bom, pessoal, na aula de hoje vocês conheceram as contradições do projeto republicano do Brasil. Também aprendemos a relacionar a configuração do espaço urbano do Rio de Janeiro às estruturas políticas e sociais da Primeira República. Ok? Pessoal, espero que tenham gostado da aula de hoje. Assim está meu contato caso tenham dúvidas. Bons estudos, muito obrigado e até a nossa próxima aula.